Oi gente, vou ensinar para vocês a fazer esse lindo balão com rolinhos de papel higiênico eu pintei os rolinhos de papel higiênico por dentro e por fora, várias cores eu sou a Lê da Artes Reciclagem, aproveita e já se inscreve aí no canal, deixa seu like e ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo essa ideia é muito fácil, muito simples e fica lindo para decorar sua festa aí do São João depois eu recortei, abri o rolinho, peguei uma tampa, risquei aí um círculo e recortei, fiz em todos os rolinhos por isso eu sempre falo que os rolinhos de papel higiênico são úteis no artesanato podemos fazer coisas lindas com eles, depois que eu cortei todos, eu dobro no meio faço isso em todos eu usei 11 rolinhos nesse balão, como vocês estão vendo, eu dobrei todos eles e pego outros e vou recortando você pode recortar também os pedaços que ficam pintados que sobram né, então você pode fazer com os pedaços eu peguei um pedaço de papel, esse daí foi de uma bolsa de papel que eu recortei e você pode pegar qualquer papel para fazer o acabamento aí do balão foram 11 centímetros de altura e a largura fica por conta aí do balão, depois você recorta colei todos os pedaços com a parte dobrada para dentro e aberta para cima fiz isso em todos os pedaços veja como é muito fácil, fica muito lindo aproveita e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos eu tenho certeza que alguém está querendo uma ideia para fazer e decorar suas festas juninas finalizando e agora eu vou medindo aí como fica, recorto o papel que sobra para fechar o balão é só colocar agora a cola quente eu recorto mais um pouco e coloco a cola quente e fecho pronto agora é só fazer o acabamento colocar aquelas tirinhas que eu recortei as tirinhas coloridas e vou colocando para fazer a cauda do balão aí olha que lindo que está ficando perfeito né e você não gasta quase nada e fica uma decoração muito linda e depois você coloca algo para pendurar o balão eu aproveitei a alça da bolsa que eu peguei a bolsa de papel você pode colocar um barbante qualquer coisa e faz um acabamento aí com um pedacinho vermelho do rolinho do papel e olha ficou perfeito ficou muito linda olha aí gente não esqueça de se inscrever no canal de deixar seu like ativar o sininho compartilhar o vídeo aí com seus amigos reciclar é tudo de bom aguarde o próximo vídeo e aí